Pera aí, depois desse jogo aqui eu vou te mostrar meus vídeos. É, quero ver, quero ver. Se você falou que a taca é daquele jeito que você falou, você vai ficar rir comigo, tô falando sério. Aí eu gosto, hein. Sabia. E eu não toquei lá não, toquei no cara da frente, só que como eu tava guiou, eu mandei passar o primeiro, aí o jogo não deixa de fazer outra jogada. Que não sei o tom de voz. A jogadinha é muito boa, tá vendo que você faz esse penduruzinho? É muito bom fazer isso aí, mano. Tô ligado. É que você joga pelo meio, mas você não força tanto, né? Você dá, você volta muita bola. Tem uns caras que vai pelo meio, mas só vai pra frente. Pra ver que você joga pelo meio, mas você gosta de... Você vai, volta. Caralho, velho. Eu dei... Tinha dado o Bar, você acredita? Para de correr, jumento. Ah, eu achei que você não ia sair não, doente. Para de correr, doente. Para de correr, doente. Filha da puta, velho. Eu achei que ele... Ah, é aqui embaixo. Eu também achei que você ia cruzar, pô. Pois é. Vai cruzar pra quê? Doente. Ah, não. Pô, de direita. O que que tu quer dar de três dedos, meu filho? Aí é foda. Sai do meio, jumento. Aí já tá. Filha da puta, mexeu o goleiro lá, velho. Olha que vagabundo, velho. Ah, diz que eu que drible é esse aí, viado. Tá miserável, que drible é esse, mano? Pô, lá se ele fez, eu tô ali em cima dele mesmo. Não sei se eu não sei. Deixar pra eu no goleiro. Ele fez um drible mais estranho. Como é que é esse drible aí, mano? Deixa eu te falar. Ah, ele tá no cu, parceiro. Calma, jogador. Você vai conhecer o conde do Delira. Rapaz. Tem que buscar sete gols. Se eu te ensinar agora, não vai dar muito certo, não. Não, pô. Tu meio que meteu... Tu meteu um ball roll e... Sei lá, a bola foi... Rapaz, gente. Já dá, puta, velho. Não, irmão. Aqui eu vou jogar como se a gente não tivesse jogado a primeira, tá ligado? Eu não vou tomar sete gols, eu acho. Desculpe falar, mas... Não, mas é difícil mesmo. Você tem nível... Você não... Você tem nível bem foda, não é? Não tô de resenha, não. Dá pra ver que você tem uma gameplay boa, mano. Pra tomar sete gols é difícil, mano. Pode tomar, mas é difícil. Pênalti. Ah, né? É, pênalti. O quê? É, por quê? Tem que expulsar, irmão. Você sabe que eu vou cavar no meio, você tá ligado ou não? Se você cavar no meio, eu vou estar no meio. Então eu cavar no meio. Calangos renovou. Subo por duas vezes. Então você vai... Então você bate aberto. Se você caiu, você sabe onde eu vou bater. Filha da puta! Ué, eu te falei, pô. Falei antes ainda. Olha, vai fazer o drible de novo. Viado. Ai, não vi que nem o soja. Fodeu, soja. Eu acho que não passou lá, véi. Pode dar, pô. Olha o passão lá em cima. Não dá mesmo, o gol de zagueiro. Então te mandaram. Aí, fodeu agora. Agora fodeu. Lá em cima. Tô sentindo de olho. Vamos escar a gente te mandar de Manaus. Não, eu toquei no mané. Aí, fodeu. Nossa, ainda bem aqui. Caralho, mano. Meu Deus, o goleiro é esse aí? É o Marcos da Copa do Mundo? Aham, aham, aham. De novo. Olha, ele passou lá em cima. Só escora. Não, pra trás o Peter Tchek, filho de uma égua. Aí, tá difícil, mano. Aí, tá vendo que eu falo pra você do Cruyff? É isso aí, ó. Se fosse um mané ali, esquece, mano. Caralho, os caras também estão desacab... Não, não é isso. Mané, esquece, mano. Mano, não vai errar nem isso se ele quiser, mano. Aí, isso aí é foda. Ah, não tem o que fazer, não, velho. Aí, o Peter não tem o que fazer, não, velho. Já, já, mano, mano. Peraí, só acabar aqui. Caralho, velho. Meu time tá com dó do Hendrick, mano. Cara, não tô dando lembrança de nós agora, irmão. Ah, que isso, velho. Pegou na corrida aqui, zagueiro vagabundo, mano. Olha o drible que ele vai fazer, gente. Presta atenção. Presta atenção, mano. Dois gols desse cara, mano. Isso aqui eu tenho... Não consigo marcar esse canteio, pô. Que raiva, né? Então, mas é o que eu te falei. Viu que eu fiz a primeira jogada e mandei passar? Aí, ao invés de eu fazer a minha jogada, eu só passo reto. Você tem que criar umas duas três jogadas pro cara ter que se virar pra marcar, mano. Filho da puta, eu não saio em goleiro, você acredita? Despede ainda. Aí, tá vendo? Oito e sete gols é difícil demais, velho. Não, não, não. Não, velho. Aí, fodeu. Filho da puta, velho. Eu vou ver. Cheio vagabundo, velho. Eu tenho que sair com o último pra atacar, que tá foda, velho. Acabou, professor. Não, não. Vem, eu já sabia, pô. O cara ia fazer isso, pô. Pode tomar uma coisa dessa, não, doente. Nossa, meu time não tá conseguindo andar. Você tá com medo? Seus pipoqueiros! Meu time tá pipocando, velho. Ô, Patrick, a tweet do... do Henrique tava aí na tela pra vocês. Oi? Rapaz, teu já já é foda. Tô esperando até agora tu não chegou, rapazê. Fala, Douglas, como é que tá? A confirmação você joga ali? Mano, eu gosto da 4222 e 4321. Nas duas, mano. Ninguém tá apurando o nome do meu time, fi. Ninguém tá apurando o nome do meu time, fi. O time do Dan, se fizer o exame antidop, não cai todo mundo. Pode dar, que ele não pega, não. Ah, não. Rapaz, veio, entra no... Meu Deus, que isso? Eu me chegoleiro. Não, não tem como não, pô. O cara já tinha caído, ele voltou. Trocar de posição, foi? Não, filho, não é pra você fazer isso, não. Tá bom, tá bom. Esse bichinho é chato pra caralho, isso já é, velho. Sabia. Eu fiz a passagem lá em cima. É, é, filho. Fala em cima, velho. Fala aí, baixo. Filho da manhã, certinho. Vai ter cruzado pra quê? Eu achei que você ia mexer pro outro lado. Henry, bora. Caralho. Não tá dando pra você. Não tá dando não, velho. Ainda bem que... Não consigo te esquecer. Agora tem que botar de ir pra frente, agora vai tomar gol mesmo. Pera, sai, tira essa... Olha, tá vendo? Isso aí que eu falo do menino, ele é ruim por isso aí. Ah, mano, é foda. Agora eu fiquei meio pá, mano. E tipo assim, eu tô... Eu tomei que vendo. Eu tava com o Ronaldo, mano. Você tá vendo que tá acontecendo, mas não dá pra marcar. É que é tipo assim, a jogada dezena, né, mano? É muito difícil mesmo quando... Quando ela tá jogada dezena, você tem que tirar o cara pra ir. Você tá vendo que não vai passar, mas... Não, filho. Eu não sei se você consegue perceber. Aquele drible que eu dei, você tá ligado que eu não fiz porque... O drible não, porque o jogo bugou, né? Ah, bugou? Você viu? Você não tá vendo agora, não? Tipo, eu fui fazer o gol, fui fazer o gol, o cara tá meio que cortando o lag. Não viu, não? Sim. Aquele lá não foi drible, não. Tá doido. Se você souber da fé, aquele drible lá... Caramba, porque tipo assim, acho que tu deu balão, não foi? Não, cara, não deu balão, não, pô. Foi pedalada? O jogo... Foi pedalada, pô. O jogo bugou. Tipo assim, tu deu uma pedale... Parece que tu deu um tapa, tá ligado? É, eu vi, eu. Não, não dei, não dei ele, não. Aí foi foda. Tá, tipo, se os caras estivessem... É, aparecendo e voltando, aparecendo, voltando, aparecendo, voltando. É isso, teletransportando o cara florido. Eu sei onde é que ela vai, eu sei onde é que ela vai. Ah, sabia. Não, vai parar de correr, velho. É bom, a gente sabe quem tá correndo aí. Você sabe que não pode correr, sabe que tá correndo, mas corre. Tu já perdeu esse... negócio já? Vamos. Olha aí, ó. Pelo amor de Deus, meu irmão. Tu não... Tu não vem mais pro meu quarto, não. Vai pra lá. É brincadeira. Como é que a criança me derruba o balde de pipoca? Você não vem mais pra cá, não. Oh, velho. Brincadeira, velho. Isso. Um vem no pé, outro pé nas costas. Isso. Não tô brincando. Por causa da gente que eu tô pegando leve com você, não tô pegando leve, não, moço. É que ele é bom, galera. Ele é bom, lá. Tô falando pra você, tô pegando leve, não. Ele é bom. Vou catar. Ele é bom, pô. Vou contratar ele pro meu time. Vou criar meu time de esportes e vou colocar ele pra ser o capitão, pô. Ai, caralho. Vai cair agora. Vai cair. Não é conexão, não, né? Vai cair agora. Não, tá certo. Tá torto? Ele é bom pra caralho, esse maluco, velho. Vou catar. Infelizmente, o Wendel Lira tá... Foi-se o época do Lirão. Vocês viram? Agora... Ah, não. Vai tocar pra trás. Isso. Sabia que você ia afastar ali. Vai só mais um, só pra ele ficar de... com raiva. E no próximo jogo ele... Ai... Próximo jogo... Nossa, tá jogando bem, tô falando sério, pô. Eu não tiro o pé na hora nenhuma. Nunca tirei o pé num... num joguinho, tá ligado? Tô falando sério mesmo. Tem pedido? Pedido, meu Deus do céu. Como é que é? O pessoal quer que eu jogue o jogo de terror aqui, mas não dá não, pô. Eu não jogo nem fudendo. Pode me pagar que eu não jogo. Eu tenho medo, mas sim... Não, se eu fosse assim, eu jogava, pô. Eu durmo com uma mulher, tá ligado? Aqui, eu durmo sozinho. Sem ninguém. Abandonado. Como é que eu vou me fuder sozinho, é? Eu não consigo não, eu morro de medo, pô. Eu morro de medo mesmo, tô te falando. Eu não consigo... Eu joguei um tempo atrás, Resident Evil aqui em casa. Eu passei mal, pô. Eu já sou ansioso. Tem crise dessas porra. Tá louco, irmão. Dá não. Tô ligado. Tô lá. Ah, não perde esse jogo não. Pelo amor de Deus. Cara, ele sempre ganha essa bola. Ele sempre ganha essa bola. A live tá dropando, mano. Eu acho que é o servidor. Mas não tem o que fazer, não. Você não viu aquela hora que eu fui dar o... O... Fui dar o barulho e o cara... Foi o que o cara fez? O cara até me transportou. Vocês não viram, não? Fala, Patricão. Como é que tá, mano? Você viu a chibateada? Sete. Toma. Ô, Neivinha. Como é que você tá, Neivinha? Neivinha. Nossa, mano. Eu tô... Deixa eu ver o negócio aqui. Agora que... Eu ainda tenho que falar uma parada que... Lembrei de uma parada que... Gente... Cara, eu vou te falar. Até agora eu tô triste, mano. Com o... Com o quê, pô? Com o PHzinho. Por ter perdido o Mundial ontem. Foi ridículo, velho. Sério, cara. Ah, mano. Eu fiquei sabendo, mano. Mano, que roubo. Você tem que ver. Que roubo, velho. Que roubo, que roubo, que roubo. Você não tem noção, velho. Ele amassou, moleque. Pô. E outra. É... Tu achou certo, mano? Aquele negócio lá dos caras não ter jogado mais um. Tipo assim, jogado dos pênaltis. Porque tava parecido. Com certeza não, pô. Com certeza não. Tá doido? Porque, tipo assim, o cara avisou desde o começo da disputa também, pô. E os caras não avisaram também. Mas mesmo que tivesse avisado. Não faz sentido porque... Não faz sentido porque é regra. Imagina o seguinte, você tá jogando um jogo que o... O final do Mundial que vale muita grana, mano. O cara tão... Os caras tão... Vendo o controle do cara, mano. Filho, pô. É, pô. Não tem o menor sentido. Imagina você jogando CS e o cara simplesmente tá vendo onde você tá no mapa. Não faz sentido, pô. Não tem... Só que, tipo, eu entendi o que a EA fez. A EA não voltou o jogo. E eu acho que ela fez certo, sabe por quê? No final das contas. Porque se ela volta o jogo, afinal, ela tem que voltar... Ela automaticamente tem que voltar o... O jogo do menino, pô. Do PHzinho. Porque o PHzinho também aconteceu a mesma coisa, pô. Mas o que que eu acho também, mano? O cara, né, pô? O cara que ganhou. Porque tu viu a... Ai, não. Tu viu a cobrança do Pogba? Ah, viado. Olha o goleiro, mano. O que que foi lá? Tipo, quando ele tá vindo pra bola... Sim, pô. Quando ele colocou o canto, o goleiro foi pra lá, pô. Sim, sim. Tá ligado? É, eu acho que ele ainda tem falado. Mas o cara não vai falar, né? É, ah... Não, é outra coisa. O cara fala assim, ah, nós não tava usando disso, gente. Vai me desculpar. Não é questão de usar, é questão de regra, mano. É, pô. Regra é regra. Não tem como você jogar uma parada e ele tá mostrando uma tela. Tá mostrando a tela do cara, velho. A tela é um telão, pô. É. Não é nem a tela, é a telão, né? É o telão, pô. Aí é foda. Não faz sentido. Não faz sentido, é sério mesmo. Não faz sentido. Só que depois eu entendi. Ah, mano, agora eu entendi. Por que que eles não vão voltar ao jogo dele? Nossa. Mas parando pra pensar assim também, é verdade, pô. Não pode voltar, né? Se volta, pô. Porque o pegazinho também aconteceu a mesma coisa. Só que o pegazinho não falou nada. E o cara ganhou, né? O cara foi meio safado também. Ele jogou muito, né? O cara... Ele vai tocar atrás. Ele vai tocar atrás. Ele vai tocar atrás. Porra. A bola sobrou duas vezes, pô. Ele ganhou do... Do pegazinho que encontrou na tela. Ele não voltou o jogo. Então, assim, se volta, um vai ter que botar o outro. E aí, irmão? Pra ir... Pra FIFA não é legal isso. Porque ia ficar muito feio, mano. Ia ficar muito, muito feio. Imagina. Eu tive que mudar, foi preciso... Olha, a bola sobrou duas vezes no final ali, rapaziada. Tipo, cortar é o melhor goleiro, mas eu não tenho como eu colocar ele no time. É de quadro de química. E quando é o próximo? Agora acabou. Agora a gente começa a nova temporada, né? Agora o que vai acontecer? Agora vai começar a nova temporada. Eu até tô fazendo, não sei se você viu, mas eu tô fazendo uma... Tipo, assim, como se fosse uma pré-temporada pra galera que não tem condição de pagar coach, eu faço de graça pra eles, pra eles poderem estar fazendo um coachzinho, aprendendo algumas coisas nesse início agora mais... Pra chegar no próximo FIFA já mais preparado, sabe? Tem uma galera que melhorou muito vendo os coach, só que tipo, querendo ou não, demorou muito, né, velho? Você acha que vai adiantar alguma coisa? Porque o outro FIFA não... Não, mano, não muda não, pô. Não muda não. Isso aí nunca mudou. Nunca, né? Não, a gameplay em si não muda não. Não, a gameplay em si não muda não. Mas no final acaba do mesmo jeito? É a mesma coisa. A única coisa que você vai ter que mudar, tipo assim, vou dar um exemplo. Se a gameplay é muito boa, mano. Se você pegasse pra... Falar um sério, se você pegasse pra falar assim, ah, eu quero competir, um exemplo. Você tem... Você sabe as nuances do jogo? Tipo, você viu ali que, por exemplo, você dominou a bola e você não tava correndo? Os caras, pra você, parece ser normal. Mas pra... Tá muito caro, eles não compreendem isso. Então, tipo assim, os detalhezinhos do jogo, os macetinhos, você já sabe. Quando vai ao novo jogo, a única coisa que você vai ter que botar na cabeça que você precisa aprender é os métodos do jogo. O jogo em si não vai mudar, mano. Fica legal. Mas no próximo FIFA eu vou dar a vida. Vai tocar. Ah, viado, qual é, mano? Ah! E o que tu achou dos pênaltis também? Cara... Você fala do... Eu achei. Ah, mano. Eu achei melhor, pô. Ah, você fala do novo, né? Do novo formato. Cara, na verdade, aquilo lá era pra ser o normal, né? Tipo, porque se você parar pra ver mesmo, só três lados pra catar um pênalti não existe isso aí, mano. Tá ligado? Eu acho que tinha que ser só quatro lados, pô. Não tinha que ser cinco também, não. Tá ligado? J.K.S. Um berlin, Johnny Renovou, subi por quatro meses, mais um mês com o melhor professor de FIFA do cenário. Obrigado pelas dicas e por me ajudar a evoluir tanto. Tem que colocar. T.M.J. Tipo assim, é que assim, se a gente for tentar pelo menos colocar, porque senão o pênalti fica muito sem graça. Quando você coloca, por exemplo, três, cinco cantos, vamos dizer assim, fica um pouco mais justo na questão de assim, o cara tem que pular pro lado, mas ele tem que escolher se é baixo ou alto. Ele não pode pegar, pular pro lado e pegar todos os cantos, aí em cima, abaixo. Não pode. São cinco lados agora, entendeu? Agora são os dois lados, direito em cima, direito embaixo, esquerda em cima, esquerda embaixo e meio. Beleza. Sim, Fernando, mas não importa, cara. Não pode ter, porque assim, você supõe que ele não tava olhando. E se o cara tá olhando? E se o coach dele tava aqui de olho e ele tava até na tela? Você não sabe, irmão. Você não pode justificar uma coisa pelo achismo. O errado é, não pode ter controle na tela. Tava. Se tivesse controle dos dois na tela, ainda tudo bem. O cara avisou antes de começar a bater os pênaltis, mano. Antes dos caras começarem a bater os pênaltis, ele avisou. Olha, eu tô passando na tela. E aí os caras falaram, ó, bate o pênalti logo. Então assim, tá errado, mano. Não adianta você querer argumentar, velho. Tá errado. Entendeu? Tô se degritando, todo mundo tá avisando. Mano, vocês estão ligados que às vezes esse cara não vai ter, ele não vai ter... Nunca mais na vida dele vai ter a chance de ser campeão mundial, um exemplo? Vocês entenderam qual que é a lógica, qual o tamanho disso? É preocupante por causa disso, galera. Vocês não têm noção do que é isso, não, mano. Vocês não têm noção do que é isso, galera. Ele foi visto duas vezes, não foi? Cara, eu não sei se ele foi visto duas vezes, mas... Eu vi isso também, pô. Aí é foda, mano. Vai tocar atrás. Pode ficar aqui, ele vai tocar no mané. Vai! Corre, filha da mãe. Viu o que eu tô te falando? Aí, mano, abre muito espaço, velho. Vai. Mas, tipo assim, quando o cara sabe, você fica sem saber o que fazer, né? É, porque, tipo, não. Eu não, mas você, velho. O problema é assim, ó. Quando eu jogo, o meu jeito de jogar é muito simples, sabe? Muito simples mesmo. Vou dar pra você. Uma coisa que eu faço muito ali que você não consegue entender, mas... Não tá de explicar pra você, mas... Toda vez que eu faço uma tabela, igual agora, ó, você sempre vai ter que escolher, ó. Você sempre vai ter que escolher, no caso, ou... Ou você vai ter que escolher ou o cara que passa ou o cara que recebe a bola. Vou dar um exemplo, ó. O lateral passando, ó. Você vai ter que escolher, ó. Ou você vai vir em mim, você entendeu? E aí vai abrir espaço pra frente. Se você marca sempre o cara que vai tocar, eu tenho espaço pra frente pra lançar. Se você vem em cima, eu tiro e faço o seu jogado, entendeu? Sempre vou ter vantagem, ó. Sempre. Toda vez que eu mandar o cara passar, mano, eu sempre tenho a vantagem, ó. Sempre. Se você vem em cima de mim, ó lá. Pronto, ó. Você entendeu? Então, assim, você pode saber que eu vou tocar pra trás. A primeira eu posso até tocar pra trás. A segunda eu não toco pra trás. A segunda eu só espero, entendeu? Ó, de novo. Tabela aqui, você vai ter que se virar pra... É, nossa. Que isso, gente. Vai, se fosse o Cruyff aí, você ia ver quando o Cruyff ia ganhar essa jogada aí. Dois mil e quinhentos, cara aí. Nossa, escapou. Dei a Lambretta e o jogo não pegou. Você passa o gol de Lambretta um monte, velho. Tô ligado, pô. É porque é fácil ali isso, quando você anda na frente, é... Mas foi foda, Patricão. Ali, assim, no meu ponto de vista, né, não tem nem justificativo. O cara pode falar o que ele quiser. Ah, mas não sei o... Foda, mano, pô. Ah, sabia, viado. Ia ser mais feio, mano. Ele não podia ter parado, não. Não, né? Ele não podia ter parado, não. Ele tentou, né, mano? Ele falou com os caras e tal. Pelo menos, aí é complicado. A gente que trabalha há muitos anos sabe... Como é que é. O passe bugado não entra mais, né, nesses FIFA. Só esse aqui, ó. Não, só ele entra, pô. O passe no meio da zaga entra. Assim, duas vezes... Não, não. Entra, mas não é tanto quanto você já foi no zoo, saca. Nossa! A jogadinha sua é boa, essa que você faz. É difícil... Marcar ela certinho, porque assim vai abrir espaço também. É uma coisa que você, ó. O que eu fazia, você faz, tá ligado? É foda, pô. Não sei como... Quando eu passo ali... É, mano, é difícil porque, tipo assim, se eu dou voto, você vai... Fica livre, tá ligado? Ah, corre pra frente, garrencha. Porra, não fode. Que isso, gente? Ah, eu sabia. Ah, mano, qual é? É viado. Meu Deus! Não, ali, depois que aconteceu a cagada, gente, depois que já apareceu o controle na tela, qualquer jeito ia ficar feio. Ali não tinha escapatória mais. Independente do que fizesse ali... Agora, se ele ganha ali, ele ia ser fodido, não ia ser não? Hã? Agora, se ele ganha ali, ele ia ser fodido, não ia ser não? Ah, ia porque... E outra coisa, mano, eu ouvi falar, a equipe dele é gigante, né? A equipe conseguiu, saca, véi? Fazer pressão, nem nada, mano. A equipe dele é fodida, irmão. A equipe dele é fodida, irmão. Fodida, então... O problema maior é que, assim, depois que apareceu o controle na tela, independente de qual... Qual decisão eles fizessem, cara... Ia ser uma pica, mano. Independente de qualquer coisa, véi. Falando do torneio, rapaziada, que teve da FIFA. Aconteceu uma merda lá e... O ideal é que não tivesse acontecido, né? Mas... Entendeu, Romero? E vocês acreditam que lá já aconteceu uma vez na... Na... Um campeonato do Esporte Interativo? Primeiro Esporte Interativo, 2016, 2017. Aconteceu a mesma coisa. O Tabata tava jogando contra o cara. Contra o Mazuco. E simplesmente o cara... Só que o controle do Tabata apareceu na... Na tela do lado, de auxílio. E o cara ficou só olhando os... O cara ficou só olhando o jogo. A tela do lado e pegou todos os pênaltis do Tabata. O Tabata falou, caralho, esse cara é bom, véi. Esse cara é bom. Aí só que ele descobriu, né? Aí os caras perguntaram pra mim. Eu falei, mano, se você falar, vocês cancelam, fazem outro jogo. Qual é a coisa? Porque vai ficar muito feio pra vocês. Aí eles fizeram outra parada, mano. Se o cara pega todos os pênaltis ali também, acho que ia ficar feio, né? Ficaram? Tá louco. Aí acabou, fi. Não, aí esquece. Aí voltava. Não tinha como não, porque... Aí como é que os caras vão argumentar que tava certo? Não tem jeito, tá ligado? Aí não tinha o que fazer, mano. Não, filha da mãe. Não, não. Queridos filhos. Não, filha da mãe. Aí não domina. Apertei sim. Apertei pra ele lançar sem dominar, que aí tinha passado, véi. Ele avisando pra não esquecer de fazer o DME login diário. Vou avisar ele. Que gostoso! Que loucura do meu... Com você... Ai, reparação... Ai, fodeu. Joga cassino, jogo do bicho, corrida, jegue, faz tudo, irmão. Falece, a gente tem que começar a fazer... A gente tem que começar a fazer um conteúdo diferente pra esse final de FIFA, mano. Quero ver se eu consigo fazer com vocês umas paradas, tipo, um conteúdo mais... React... Tá pra gente fazer bastante coisa, mano. Eu não posso ficar preso... Não posso ficar preso no FIFA no finalzinho, não. Porque a gente vai ter um... Vai... Na verdade, a gente já sabe, né? Que é normal ver esse desgaste no final. Mas é porque não tem... Não tem conteúdo, né? Depois dos fujos, galera. Acho que não tem mais o que fazer. Tem? Depois dos fujos, tem mais alguma coisa? A moto carreira não dá, não, cara. Eu até entendo lá de vocês, mas moto carreira não dá, não, velho. Moto carreira é impossível, velho. Tá impedido, não? Nem olhei pra tela esse filho de uma rapariga, velho. Depois dos fujos é IFC? Sim, mas depois dos fujos não tem mais o que fazer, galera, eu acho, né? Quando é criança? 29 de setembro? É, pô. É. É, não sei o que de setembro. Esse eu li o pé, eu não joguei. Eu vi uns caras jogando, falando dele, mano. Não joguei. Ah, você não joga, mano. Putz, você só vai estressar. Ah, não, acho. Se você não se estresse com o FIFA, você não vai estressar lá, não. Se bem que lá é muito mais estressante. Irmão. É mesmo? Ah, porque fica caindo, fica voltando? Irmão, você tem que ir paciente, viu? É isso mesmo. Ai, fodeu muito. Hum. Lira, tem um objetivo falando que vença três partidas, em qualquer modo... Espera aí que eu tô... Tomar esse gol aqui, eu já falo com você. Ah, pegou. Fui ver se tava contando e no progresso tá com um barra oito. Eu não tô acompanhando quase nada desse objetivo. Eu não faço muito objetivo, galera. Eu sou bem ruim de objetivo. Esse passo, eu vou ter que aprender a fazer essas paradas tudo, galera. No começo do FIFA, você faz muito objetivo, Lira? Cara, o mesmo do FIFA, eu gosto de fazer o tradezinho ali, saca, mano? Eu nunca tinha feito, na verdade. Eu comecei a fazer nesse espaço, saca, velho? Eu não fazia muito, mas, pô, faz muita diferença, mano. Muita diferença mesmo, velho. Por exemplo, no outro FIFA, eu não tinha dinheiro pra colocar, né? Nesse FIFA, na verdade. Cara, eu comecei com 600 mil, já não... Nem tinha lançado o jogo ainda, eu já tava com 600 mil, tá ligado? Era assim. Tipo, no outro FIFA, eu não fazia isso. No outro FIFA, eu ficava comendo amendoim, tipo... Só abri os packs e beleza. Aí, meu amigo, eu falei, o quê? Isso aqui, não vou fazer isso, não, filho. Sim. Fazer um tradezinho é da hora. Mas é uma preguiça. Tem que fazer, mano. Uma preguiça, você é louco. É, mas é que, tipo... Você tem que escolher, na verdade, né, mano? Você tem que escolher, tipo assim... Se você... Se você não fizer, beleza. É cansativo? Mais ou menos, mano. Porque, tipo assim, a galera tem uma ideia muito... Muito diferente. Sendo bem sincero pra você. É muito diferente, mano. Eu achava muito ruim. Achava, tipo assim... Cara, não faz sentido fazer trade, mano. Eu comecei a fazer. É muito diferente, mano. Muito diferente, muito diferente, pô. Como é que é? Eu tô ligado, porque, tipo assim... Faz sentido, tá ligado fazer. Mas... É porque... É porque eu vou dar um exemplo pra você. O que que eu sugiro, né? Eu não sei como é que vai ser, mas vou dar um exemplo pra você. A gente... Nós temos algumas pessoas aqui no grupo aqui, que... Na nossa comunidade, que são ótimas, fenômenos no trading. Então, o que que você faz? Eu vou dar um exemplo só. Não tô falando que você vai fazer, mas eu vou dar um exemplo. Se eu fosse você. Quero ter um time bom pra caralho, mano. Não quero gastar milhões de... Por mais que eu tenha sobrando. Eu não quero gastar, jogar dinheiro fora. Então, em vez de gastar 10 mil ou 11 mil durante o FIFA inteiro, pega 2 mil reais, compra chifapoints, no primeiro dia, abre tudo, entra no grupo de trade ou coloca um cara pra gerenciar sua conta nos trades. Mano, você não precisa fazer nada, o cara cuida, faz tudo. Faz trade, faz essa porra toda. E, tipo, os meninos tinham feito 20 milhões, com 3, 4 meses, tinha 20 milhões, 15 milhões, 17 milhões, entendeu? Os caras fazem muita grana, pô. Muita grana, mano. Só que, sim, em vez de você gastar 10 mil durante o ano todo, você gasta 2 mil no primeiro dia, porque os jogadores tão valendo muito, faz a grana, os caras que entendem já vai fazer o trade já, e aí, fi, esquece. Sim, tô ligado, pô. Agora, você imagina, você colocando 10 mil. Porque você coloca 15 aqui, 600 ali, 1.000 ali, aí vai indo, mano. Sim. Rapaziada, entra, que eu vou conseguir mais uma, que eu tenho uma reunião 7 horas, e depois tem uma outra 8 e meia, então, hoje a live vai acabar um pouquinho mais cedo. Vai acabar um pouquinho mais cedo? É, eu faço live das... É, normalmente até umas 8, 9 horas. Ah, tá. Mas eu vou ter que acabar mais cedo, porque eu tenho que... Oi? Tu não cansa não, né, jogador? Meu irmão, um pouquinho. Olha aí, ó. Ah. Mas eu tô com a esperança... Assim, eu realmente tô acreditando que vai vir muito bom o jogo, mano. Sem sacanagem nenhuma, velho. Eu tô achando que vai vir muito bom o jogo, velho. Eu tô acreditando que vai vir muito bom o jogo, velho. Eu tô acreditando que vai vir muito bom o jogo. Vai pra vir muito bom o jogo. Você começa, claro, mano. Então entrar no grupo, você mais pode fazer, mano. Só que tipo, o guerreiro mesmo, mano, o trade do guerreiro é perfeito. Entra no grupo, mano, tem tudo lá assim, ó, quando comprar... Qual comprar, quanto vender, por que comprar, por que vender, que hora que faz. Mano, você não precisa fazer nada, 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 nada. Mas tipo assim, olha, é você que faz? Não, você pode escolher. Tem uns caras que fazem, que você paga e ele faz tudo. E você pode fazer também, entendeu? Ah, tá, entendi. Mas aí é você que manda. 2 a 0 pra mim. Bora. E aí você escolhe, entendeu? Tô ligado. Deixa pra lá. Você tá, rapaz, jogo. Tava aqui, imagina que tava tudo bem. Um, 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 um. Um, um, um. Tchau, mano. Esse tapsoba. Ah, você tá jogando tapsoba no gol. Mano do céu, esse tapsoba catou tudo no jogo passado, velho. Filha da mãe, velho. Fazeram, boa noite. Só passando pra agradecer pras dicas da live. Não mudei do PS4 para o PS5, não desce a divisão. Comecei a assistir sua live? Top, mano. Vocês vão ver. Depois que você começar a pegar o jeito, acabou, mano. A galera que tá vindo do PS4, PS5, tá sofrendo bastante. Que é normal também, galera. Normal. Fazeram, boa noite. Boa noite, Wendel. Me dá as aulas do coach, por favor. Como assim me dá, mano? Tem lá no YouTube, mano. Vocês tão comendo amendoim, cara. Eu tô com as aulas nossas todas no YouTube. Todas, mano. Todas no YouTube. De graça pra vocês, mano. Tá travando muito o que, rapaz? Não, não era isso. Caralho, cara. Tava no chão. Pega dele. Essa marcação que eu tô fazendo com você aqui agora, ou é... A marcação que, tipo... Pra mim, é a mais eficaz que tem no FIFA, sabe? Principalmente quando você pega um cara que é muito bom. Marcar sempre pra trás, mano. Tipo, você vai ver que você vai ter um pouquinho mais dificuldade do que você tava tendo. Não porque eu vou jogar muito melhor que você. Mas, tipo... A gente pega a mania. Quando a gente tá sem jogar em alto nível, a gente pega a mania de muito em cima da bola, tá ligado? Agora, quando você vai pegar um nível muito difícil, a primeira coisa que você tem que aprender é sempre trocar a seta pra trás, mano. Sempre trocar a seta pra trás e... E chamar o cara mais perto, tá ligado? Então, tipo, agora, ó. Troca a seta pra trás e já marquei o lançamento aqui, tá vendo? Viu? Aí aqui, ó. Eu já tô marcando pressão de novo e tô marcando o meio da lá, ó. Viu? Essa marcação aqui é muito chata. Não sei se você reparou que no jogo você fez um... A maioria dos seus gols do outro, você fez gol muito fácil, tá ligado? Porque a gente acaba pegando essa mania. Quando a gente pega essa mania, igual você fez agora de ir na bola... Cara, é difícil tirar, hein? É difícil tirar, mano. Por isso tem que... Por isso tem que... Por isso tem que pegar, tipo, a leitura, principalmente de jogo. Eu falo isso muito pra galera. Eu era um cara que... Eu pegava um jogador, o primeiro jogo, mais ou menos... Sempre perdi o primeiro jogo. Muito difícil eu ganhar o primeiro jogo do cara. Só que, na compensação, depois eu consegui mapear o jogo do cara a um ponto que, tipo assim, era de boa, saca, mano? Só que você precisa entender. Você veio pra reparar, a marcação tudo vai ficar mais difícil pra você agora fazer uma jogada ou passar mais fácil. Pode reparar isso aí, tipo, vai ficar bem mais difícil pra você conseguir criar a jogada. Vai ficar mais difícil pra você fazer uma jogada. Tá ligado? Você tem que começar a ler o seu adversário um pouquinho. Se você... Se o seu adversário, por exemplo... Uma coisa que você faz... Que no nível pró, você ia dar um pouco de trabalho no começo, mas depois ia ficar um pouco previsível. Que é o quê? É o seguinte, você tem um... Uma questão de... Você é muito inteligente quando você tacar uma bola no meio do campo. Você tabela, tabela, tabela. E depois você faz uma tabela. E vai tirando o cara de posição. Quando o cara sai da posição, você dá um lançamentozinho, entendeu? Aí, por exemplo, quando o cara não te conhece, o cara vai em cima de você igual eu tava indo e eu tomava o gol. Aí eu joguei uma partida com você, eu já vi que você gosta de fazer essa jogada. Então, por exemplo, eu já não vou mais em cima lá onde eu já tô indo. Eu já fico marcando pra trás, ó. Pronto, ó. Aí, aí você vai achar dificuldade porque você não vai achar mais espaço que você tava achando. Entendeu? De novo, ó. Perdi a bola. Marcação pra trás. Vou fechar só o espaço e vou deixar você tacar, ó. Pronto. Você vai ter muito mais dificuldade, ó, pra tacar do que você tava tendo, ó. Viu? Se fosse... Se eu pegasse você num campeonato, a chance de você me eliminar no primeiro... Era gigante, mano. Mas depois... Gigante, ó. Se eu te pego num campeonato, por exemplo, você ia ter grande chance de me eliminar. Muita chance mesmo. Porque minha marcação é muito agressiva, ela é muito em cima. Aí você é inteligente, tabela, você dá as costas e gira no jogador e lança. Você faz tabela, dá as costas pro jogador e gira e lança. Só que isso é uma característica sua, que eu vi desde o primeiro... Desde o primeiro... Jogo que nós jogamos, eu já tinha reparado, já. Eu ligado, mano. Mas é foda, velho. Então, aí agora, se você estiver jogando pro... Se você estiver jogando pro agora, você tem que mapear o meu jogo que eu mudei pra ganhar de você, e pra você fazer eu mudar de novo, entendeu? Como é que funciona? Eu já tinha mapeia. Eu não jogo muito assim, tá ligado? Quando eu pego uns caras muito pica, eu faço esse jogo. Sim. Agora, quando eu faço um, dois, aí eu sei que o cara é fraco, aí eu fico indo por dentro, tá ligado? Sim. Não, mas desse jeito que você está jogando antes, é muito difícil, mano. Muito chato, velho. Sério mesmo. O cara tem que tomar cuidado, senão o cara não consegue ganhar de você, nem fudendo, mano. Não consegue, velho. O cara pode achar que vai ganhar de você, mas não ganha, mano. Não ganha, porque você joga muito inteligente fazendo aquelas coisas. Só que, se você pegar um cara que... Que... Consegue te ler um pouco rápido, aí fudeu, né? Porque aí é inteligência do cara também, né? Lá em cima, viu? Já sabia de novo. Sim, estou ligado, mano. Fazer o que você... Acho que eu não vou fazer, pô. Exatamente, agora eu estou falando. Você tem que mudar o seu jeito de jogar, porque senão... Você vai ficar mapeado, porque eu já consigo... Consegui marcar um pouco o que você está fazendo. Golaço. O Charcão está em live, chama ele para a resenha. Pô, eu nunca conversei com o Charcão, mano. Nunca troquei ideia com ele, mas se ele quiser colar um dia ou agora, isso para mim seria um prazer, mano. Ah, cara. Deixa eu concentrar de novo. Tá vendo? Eu faço só aqui, eu vou ficar só de boa. Se fosse antes, eu tinha tirado o cara lá e ele tinha tomado o gol, pô. Apesar que aqui eu acho que eu vou tomar também, mas... Olha... Também nem fico estressado, né? Ai, final da manhã, você não saiu? Nojento. O que que é que você falou de estressado? É, você nem fica estressado mais, né? Não, porque tipo, quando eu perco, igual... Aquele jogo que o cara falou assim, ah, Wendy, você deixou o Wendy ganhar? Não deixei, só que tipo assim, quando eu perco hoje, eu sei que eu perdi porque o cara foi melhor que eu e eu estou jogando errado. Entendeu? Então, tipo, eu só paro um pouco, dou um estudado no que o cara fez e já mudo o meio de jogar, entendeu? O FIFA, ele pode ter o defeito que for, mano, mas assim... Quando você é bom e você entende um pouco do jogo, você perde muito menos do que você... Você ganha muito mais do que você perde, tá ligado? Então, no final das contas, você vai estar sempre mais de boa. Olha, de novo, se fosse no jogo passado, eu ia ter tomado esse gol seu, com certeza. Caralho. Vai ver, porque eu estou agora adiantando passos, não consigo te marcar. Os outros não conseguem te marcar nem fudendo, mano. Estava atropelando, velho. Não, o cara sabe o que era, foi aí, porra. Já subiu um pouco a marcar de sonho. É, agora, tipo, agora já vira um jogo mais franco, né? Aberto, tipo assim... É, porra, eu vou pra cima e foda-se. Porque se eu passei a bola, fodeu? Tá achando que eu vou sair, né, viado? Eu tô esperando que você não saia, você é vagabundo, velho. Duas vezes já, velho. Eu falei, filha da mãe, velho, não sai. Aí, ó, viu? Quando eu dou o bote em cima, é gol, mano. Ah, errou. Mas você viu que eu tô te falando que não pode ir em cima de você por causa dessa jogadinha que eu sou que é inteligente? É em cima de você e gol, irmão. Ai, cara. Agora eu saí. Olha lá, eu já tinha voltado. Eu sabia que você ia lançar ainda. Mesmo assim, eu saí um pouco ainda. Uhum. É foda quando sobe o time. Se o cara for esperto, ele ganha o jogo. Fala, Fibra TradeBR. Saberão, soube que você assistiu um vídeo meu. Muito bom, velho. Muito bom o canal seu. Muita informação. Muita coisa boa, mano. Parabéns. Continua assim fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz lá no YouTube. Muito bom, velho. Que isso, pô. Que golaço, pô. Estava me vendo o palco, mandando um rio lá no improvisado. Já tava doida pra se despir desde o momento que eu te vi. Esse aqui é bom também, né? Quem? O Griezmann. Porra, eu só sinto que ele é um pouquinho fraco fisicamente. Se ele fosse um pouquinho mais forte, mano, porra. Eu quero gravar com você pro FIFA. Bora, pô. A galera que, mano, a galera toda, mano. A galera toda que quiser... A galera toda que quiser trocar ideia, fazer conteúdo pra esse próximo FIFA comigo, mano. Não precisa ficar com resenha de vergonha, não, mano. Pode chamar que a gente organiza pra fazer esse conteúdo com vocês, beleza? Mano, eu não fui improvisado. Já tava doida pra se despir desde o momento que eu te vi. E você acha que, tipo assim, se eu inovasse meu jogo, ficasse mais driblando? Não, eu não acho que o seu jogo... É que assim, é foda falar porque... Eu não acho que você joga mal nem fodendo, tá ligado, mano? Tô sendo bem sincero mesmo, mano. O que eu acho que você não tem noção ainda é malícia do jogo. Do que realmente você tem que ir... Igual eu vou falando pra você, ó. O que eu fiz com você é a coisa que você tem que aprender, tá ligado? Mapear o jogo. E você só aprende trocando ideia. Se a gente começar a jogar mais junto, eu te passando mais ou menos essa questão. Porque assim, ó. Esse jogo, mano, contra você... Eu pude jogar 50 partidos contra você daquele jeito. Eu ia perder 40, pô. Sério mesmo, pô. Tava... É porque você tava... Querendo ou não, você tava mapeando muito o meu jeito de jogar, mano. Entendeu? Então, não é questão de ser ruim ou ser bom. É questão que você tá fazendo o jogo errado. Então, por exemplo, esse ataque ser o mais levezinho eu não usaria. Porque esse jogo é um jogo de os caras mais fortes. A corrida lente faz muita diferença, tá ligado? E se essa bola entrar muito, pô. Olha o goleiro do X-Men aqui. Levanta-se. Mas... Tá caído. O cara também aqui, tá ligado? É do drible, pô. Quem? Velocidade. Esses caras aí, ó. Sim. Então, mas... É que assim, o drible é importante, mas nesse jogo específico, é a diferença... Eu acho que ela não é tão... Não é tão bom, tá ligado? Você ter... Sério, eu prefiro ter... Os caras que são length, os caras que correm pra caralho, os caras que são ladrão, tá ligado? Mas o Jaizinho não é um cara ruim, não. O Jaizinho é bom pra caralho, velho. O Jaizinho é um cara ruim. Vou lá, mano. Boa reunião aí, tá ligado? Irmão, obrigado, viu, cara? Pra eles vão conhecer você. Já conheci lá pessoalmente, mas pra eles vão trocar ideia contigo. Sem precisar, mano. Tem meu WhatsApp agora, vamos trocar ideia, viu? É isso. Valeu, mano. Tamo junto, tá? Tamo junto. Valeu, irmão.